Fala rapaziada, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Luditech. Bom, semana passada eu fiz um vídeo de orçamento de um PC até 3 mil reais e falei, né, comentei pra vocês que eu ia estar trazendo pelo menos um desse tipo de vídeo por semana. Então aqui estou eu, dessa vez eu vou fazer um vídeo um pouquinho diferente, tá galera? Apesar de ter aqui um orçamento, né, a gente vai também bater um papo a respeito de AMD versus Intel pra montar um PC de 2.500 reais. Então eu queria, gostaria aí, que os inscritos do canal pausassem o vídeo agora e comentasse aqui embaixo o que vocês acham sobre o assunto, qual que é melhor, né, de montar aí pensando em um PC de aproximadamente 2.500 reais. Eu vou fazer aqui o orçamento dos dois, né, PCs e no final do vídeo eu vou estar trazendo aí algumas conclusões pra vocês. Então, vamos nessa, galera. Rapaziada, eu vou estar fazendo orçamento aqui no site da Terabyte Shop, que é a loja parceira do canal. Mas se vocês tiverem aí qualquer outra loja de confiança, só mandar ver. Os preços da Terabyte estão bons. Se você quiser dar uma moral aqui pro canal, é só acessar o link da descrição e comprar aqui na Terabyte Shop, beleza? Outro recado também que eu quero deixar antes de iniciar aqui os orçamentos, né, é que esse vídeo, ele tem como se fosse uma data de validade. Então é importante ver aí a data que você tá assistindo antes de fazer um comentário, né. Tem muita gente que entra aí em meus vídeos antigos de orçamento e fala Pô, Luíde, essa configuração aqui não faz sentido e tal. Óbvio, né. O orçamento é de 2, 3 anos atrás, então não vai fazer sentido mesmo. E outro detalhe também, né, galera, é que eu sempre pego aqui os preços de boleto bancário. Eu sei que a maioria aqui no Brasil compra no cartão de crédito, mas é só pra gente manter aí um padrão, beleza? Então vamos nessa, galera. Vou montar primeiro a configuração Intel. Eu vou ser bem breve, né, em cada componente. Vou começar com a placa-mãe. E eu tava dando uma olhada aqui no site da Terabyte, e agora eles tão vendendo, galera, Colorful, que é uma marca chinesa, né, muito encontrada em sites chineses. São placas que normalmente tem uma boa construção, óbvio que vai depender do modelo, né, que você vai escolher. Mas eu achei bem interessante, e eu vou colocar aqui mais pra vocês saberem, né, dessa novidade aí, Colorful. Pra mim foi, na verdade, uma novidade. Eu não sabia que a Colorful tava disponível no mercado brasileiro. E aí, galera, eu vou pegar a placa-mãe mais básica, né, mais de entrada, que é essa H310M E-Pro V20. Um nome grandão, né? Mas enfim, ela tá custando aqui R$295,00. A ideia é montar um PC de baixo custo, mas com uma placa de vídeo maneira. Pelo menos eu quero pegar aqui uma RX 570, né. Eu vou tá economizando aqui na placa-mãe, vocês podem ver que ela não tem nem dissipação aqui nos VRMs, né. E também não tem o slot M.2. Vamos continuar aqui então, galera. Memória RAM. Eu vou pegar a memória mais barata que eu achar aqui no site da Terabyte. Tinha uma promoção muito legal aqui da Crucial, né, essa Ballistics. Essa mesmo, 2.666 MHz, saindo aqui a R$235,00. É um bom preço. Graças a Deus, né, memória RAM deu uma barateada recentemente. Então vamos pegar aqui, galera, apenas um módulo de 8 GB. Eu vou tentar deixar da mesma forma, né, ali com o orçamento da AMD. E agora o processador. Vamos ver aqui qual processador da Intel que nós temos, galera. Nessa faixa de preço, ele é até uns R$500,00, R$600,00, né. E olha só o que eu encontrei, pessoal. Pentium G4560. Achava que nem tinha mais disponibilidade no mercado. Inclusive tá até bem carinho, né. Hoje em dia não vale mais a pena, não. Nós temos aqui esse Pentium Gold G5400. Que é basicamente um G4560. Só que aí mais atual, né. Com o clock um pouquinho mais alto. Por R$380,00. E temos aqui também o Core i3, o 9100F. Que eu acho que faz mais sentido pra essa configuração, né, galera. Por R$500,00. Lembrando que esses processadores da Intel aqui que tem o F no final. Eles não tem placa de vídeo embutida, né. Não tem o chip gráfico integrado. Como eu já falei aqui pra vocês, né. Que a gente vai estar utilizando uma placa de vídeo. Vou colocar o Core i3 mesmo, galera. Eu não sei se vai dar os R$2.500,00. Talvez passe um pouquinho. Mas o Core i3 agora, né. Ele é quatro núcleos físicos. Não é mais dois núcleos físicos. Quatro threads. Então já é um ponto positivo. Já tem mais desempenho do que o G5400. Então vamos continuar aqui. Dessa vez eu não vou pegar SSD. Vou pegar um HD mesmo. Mas óbvio. Se você tiver uma graninha a mais. Eu recomendo pelo menos pegar um SSD de 480GB. Vai dar uma velocidade muito maior pro seu sistema operacional. No caso aqui, como a gente quer montar uma máquina de baixo custo. Vou pegar um Barracuda. Que é um HD de 7200RPM. 1TB. Já tem bastante armazenamento. Depois, se você quiser, também pode colocar aí um SSD na máquina. E no caso, eu vou ser bem rápido aqui, galera. Eu vou colocar logo a fonte. Vou pegar a mais baratinha também, né. É um PC aí mais de entrada. Então uma fontezinha ali de boa qualidade. Até a 400W já serve. Tem essa daqui de 300W. Da Cooler Master. Mas no caso, eu vou pegar essa da GameMax GM500. Que tem o C80 Plus. PFC ativo. O pessoal do Teclab fez uma análise. Eles só não mostraram a construção, né. A parte de dentro da fonte. Mas eu acredito que ela tenha, pelo menos, as proteções mínimas, né. Então vamos adicionar ela aqui ao carrinho. Gabinete. Eu vou pegar também o mais baratinho que tiver. Então vamos pegar esse da GameMax aqui também, galera. Modelo Wave. O G562W. Parece ser um gabinete bom, né. É bonito, pelo menos, esteticamente. Vamos ver aqui o que a gente tem de... A parte interna. Dá pra fazer o Cable Management. O problema é que ele tem fonte instalada na parte superior, né. Mas ainda assim, ele tem algumas entradas pra fãs. Pelo que eu tô vendo aqui na parte traseira. E duas na parte da frente. Então, ok, né. 155 reais. Vamos ver aqui quanto sobrou pra gente poder pegar a placa de vídeo. Vamos ver se dá pra pegar a RX 570, ó. Estamos aqui, galera. Preço de boleto bancário com 1.600 reais. Então acho que vai dar pra pegar a 570 de boa, né. Vamos ver aqui se tem alguma 570 de promoção. Sempre tem no site da Terabyte. 570 se tornou uma placa de vídeo excelente pra quem quer montar aí um PC custo-benefício. Ó, ficou até mais barato, né, do que o que eu tinha visado, galera. Ficou aqui por 2.268 reais. Muito bom o preço. Aqui em cartão de crédito, que muita gente acaba falando aí. Pô, Luíde, bota um cartão de crédito porque a maioria do pessoal aqui no Brasil vai comprar, né, no cartão. Mesmo assim, ó, saiu com o preço que eu estipulei no início. Eu vou printar essa tela aqui, galera. E depois a gente vai comparar, né, com o orçamento AMD. No final eu vou concluir aqui com o vídeo. Bom, pessoal, pra adiantar, eu vou só transformar essa configuração aqui, né, esse orçamento, num orçamento pra processador AMD. Então, eu vou tirar aqui placa-mãe. A gente vai precisar tirar a placa-mãe. Processador. E as memórias, o ideal seria colocar dois módulos de 4GB, né, pra processador AMD. Mas como a gente tá usando aqui a RX 570, isso daí não vai influenciar tanto, né. Então vamos lá, galera. Vamos ver qual processador AMD tá nessa faixa de preço aí de uns 500, né, 500, 600 reais no máximo. Eu sei que o Ryzen 5 1600, ele já acabou, né. A gente já não encontra mais ele disponível no mercado. Então a opção que eu acho que é mais vantajosa aqui pra gente vai ser o Ryzen 3, o 3200G, no qual eu já fiz teste aqui no canal, né. É um processador muito bom, é uma APU, na verdade. Ele tem a questão de rodar aí em X8, no PCI Express, a placa de vídeo. Então não recomendo pegar ele, se caso você quer pegar aí, sei lá, uma placa de vídeo mais top. Mas no caso, pra RX 570, eu creio que ele vá muito bem. Inclusive, eu vou até trazer esse teste aí pra vocês no futuro, galera. Eu acho que é um teste interessante, né, de estar passando aí pra vocês. E aí, pessoal, como essa APU da AMD, né, Ryzen 3 2200G, ele permite com que a gente faça o overclock, eu vou tá pegando uma placa-mãe que faz também o overclock, pra já ter aí uma opção melhor. O preço, vocês vão ver aqui no final, não vai ficar muito diferente, né, do PCI da Intel. E aí, galera, tem aqui a X370GTN, que é uma placa-mãe excelente, apesar dela ser mini-TX, ela já é aí, né, com o chipset X370. Só não indico essa placa-mãe pra quem precisa de slots de PCI a mais, às vezes tem uma plaquinha de som off-board, algo assim. E fora isso, cara, não tem porquê, apesar dela ser pequena, a bichinha vale a pena. Pelo preço que tá aqui, não tem porquê a gente não pegá-la, né. Então vamos colocar aqui, ver quanto é que deu, né, no final das contas. Ó, galera, saiu aqui com preço de R$2.354, então agora vamos concluir com o vídeo. Portanto, pessoal, temos aí as duas configurações lado a lado, com os respectivos componentes, né. Lado esquerdo Intel, lado direito AMD. Em quesito de preço, o lado da Intel, ele ficou melhor, né. A gente gasta aqui R$2.268, enquanto o lado da AMD gasta um pouquinho mais. Isso foi em relação à placa-mãe, né, eu optei por uma placa-mãe com chipset mais avançado pra fazer o overclock, mas caso você não tenha pretensão de fazer overclock ou colocar um processador melhor no futuro, pode optar aí por uma A320, que a AMD vai ficar até mais barato. Outro ponto que eu acho que a Intel sai na frente é em relação ao desempenho. Acredito que o i3 entregue um pouquinho mais de FPS do que a APU, do que o Ryzen 3 2200G. Lembrando, né, que apesar de ter essa nomenclatura 3000, ele não tem arquitetura nova da AMD. Ele é com arquitetura Zen Plus, então não carrega aí o aumento de IPC que nós tivemos na terceira geração de processadores da linha Ryzen. Agora um ponto positivo pro lado da AMD que eu acho bem relevante é que o Ryzen 3 2200G é uma APU, então ele vai ter uma placa de vídeo integrada. Inclusive eu fiz alguns testes aí pra vocês, né, tem pouco tempo isso. E ele já vai conseguir rodar alguns jogos, caso você não tiver aí o dinheiro pra pegar a RX 570. Então, lá da Intel nós não temos isso, né, lembrando, o 9100F ele não tem chip gráfico integrado. Então você vai precisar de uma placa de vídeo off-board pra rodar o sistema. E um outro ponto positivo pro lado da AMD, né, que eu já até citei anteriormente aí pra vocês, é se você não mudar aqui a configuração, você vai ter a vantagem de fazer o overclock e também a opção de colocar processadores melhores futuramente, já que a gente colocou aqui uma placa-mãe X370 GTN, que é uma placa-mãe que já suporta processadores bem melhores. Pro lado da Intel, também dá pra colocar até um 4.7 nessa H310, apesar que eu não recomendo muito, né, mas em Intel a gente sabe que não tem muita diferença, assim, de placa-mãe, né, se você não quiser overclock. Então, galera, conclusão aqui que eu cheguei a respeito dessas configurações. Confesso até que eu tive que dar uma pausa aqui pra pensar bem, né, no que eu ia falar. Se eu tivesse essa grana disponível, eu tivesse que comprar um PC, eu optaria pelo lado da AMD, se você manter, né, essa placa-mãe, que é uma X370, eu acho que vai te dar uma margem maior pra upgrades futuros, se você quiser fazer um ACzinho também. O lado da AMD ter ali uma GPU integrada com processador, eu acho que vale mais a pena. Mas, por outro lado, a configuração Intel, ela vai ter um desempenho muito bacana. Tipo assim, se você tá pensando só em jogar, eu acho que a configuração da Intel vai muito bem. Ainda mais se você for comprar aí uma configuração da AMD já montada e vier com um chipset A320, por exemplo. Aí eu já recomendaria pegar a configuração da Intel. Isso pra quem não tem a intenção, né, de fazer upgrades futuros, overclock, se bem que você vai fazer assim, você pode até colocar um i5 aqui, que vai melhorar bastante. Então é isso, rapaziada, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Ficou um pouquinho longo, desculpem aí, né. Novamente, quero pedir pra vocês participarem aí nos comentários. Minhas redes sociais estão passando aqui embaixo. Um grande abraço a todos. Até o próximo vídeo. Valeu e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho